É um exagero falar que o Messi jogou mais do que o Davison, porque todo mundo sabe que o Davison é maior do que o Messi e do que o Cristiano Ronaldo. Mudo, porque eu vou ficar mudo, porque o Marcos me enche o sapo, porque ele disse que ele não jogou mais do que o Bofão, mas que o Bofão não é tudo isso. Chupa careca, no bom sentido. Gente, olha só com quem eu tô. Mauro Betting! Eu sou demais, Paulinha. Olha, já curte, comenta, compartilha esse vídeo, porque vai ser imperdível. Por favor, se não fizer isso, vai pro inferno. Isso, e segue Comedy Central BR nas redes sociais. O jogo que a gente vai fazer é demais. É um jogo da contradição. Eu vou falar uma... Sou jornalista, então tá perfeito. Isso, só que acontece. Quando eu falar uma palavra mágica, você tem que mudar a resposta. Eu vou fazer uma pergunta, aí você responde. Pode deixar a coisa que a gente faz tudo da hora, gente. Até porque a gente sai o gol, a gente fala que é a coisa mais fácil pra jornalista esportiva. Então, beleza. Vou começar com... O Palmeiras vai ser campeão mundial? É, o Palmeiras tem grandes chances, evidentemente, contra o Chelsea, que só ganha uma Champions League. Não é grande coisa, ganhar uma Champions League. Então, o Palmeiras tem tudo pra fazer um grande Mundial, né? Chegar até a final, fazendo um gol na disputa em terceiro lugar, na semifinal. E tem tudo pra chegar lá e fazer uma grande partida. Então, o que eu tava falando, exatamente, o Chelsea tem grandes chances de não ganhar. Eu já nem lembro mais que o Chelsea precisava mudar. Você tem que falar que vai perder. Não, jamais. Eu tô falando que o Chelsea vai jogar muito bem. E que o futebol é caixinho de surpresa, cada jogo tem sua história. Muito bem. Acho que você não quis, de jeito nenhum, colocar que... É, claro. Uma das virtudes minhas, há 31 anos na área, é, às vezes, falar um monte de coisa. Ah, usou palavras bonitas e não dizer absolutamente nada. Jogador Deverson, é tudo isso mesmo? Não, eu acho que essa história de falar que o Pelé jogou menos do que o Deverson é um absurdo, né? Porque, assim, evidentemente, o Pelé é o Ademir da Guia do Santos. E o Deverson... O duro é o seguinte. Eu, num momento de afanho, dei meus dois filhos, minha cachorra e minha enteada em troca do Deverson. E agora eu tô tentando reaver com, sabe, justiça. Muda. É um exagero falar que o Messi jogou mais do que o Deverson. Porque todo mundo sabe que o Deverson é maior do que o Messi e do Cristiano Ronaldo. E nem o Pelé fez algo parecido. Aliás, nem a Madre Teresa de Calcutá e o Dalai Lamba fizeram melhor pra humanidade do que o Deverson. Muda. E o Deverson, assim, tem o Ademir da Guia no céu, é o divino, só o Marcos e o Deverson na Terra. Então, assim, é... Você não consegue falar que o Deverson... O Deverson é maravilhoso, inclusive enquanto ser humano, um menino maluco. Ah, que maravilhoso. O Gilberto deve ser o 9 da seleção? Ele é um ótimo jogador, uma grande figura, o Gilberto. Mas, assim, é um grande jogador. E como eu adoro o craque Neto e o Casagrande, que convocam mais do que o Exército, repare quantos craques já foram convocados, alguns bagres pelo Neto e pelo Casagrande. Todo mundo vai pra seleção. São 48 jogadores convocados, todas camisas 9. Muda. Então, o Gilberto é um ótimo jogador, mas não deve ir pra seleção. Ele mesmo no chão. Muito bom. O Marcos foi um bom goleiro? Marcão, tem uma foto na minha casa. Nessa casa não se fala mal de São Marcos e de Filipão. Muda. O Buffon é o maior goleiro de todos os tempos. Muda. Muda porque eu vou ficar mudo, porque o Marcos me enche o sábio, porque ele diz que ele não é que ele jogou mais do que o Buffon, mas que o Buffon não é tudo isso. Chupa, careca. No bom sentido. O Corinthians é o maior rival do Palmeiras? O Corinthians é o maior rival do Palmeiras, sim. O São Paulo é mais... Não acho, mas o Aberdã diz que o São Paulo é inimigo e o Corinthians é adversário, é rival. Eu acho que não é por aí. Mas por ser, já mudando, porque você vai falar muda agora... Sabia. Desde 5 de maio de 1917, é o primeiro grande... O Palmeiras até jogou antes com o Santos, mas na cidade de São Paulo, a grande rivalidade é o Derby entre Corinthians e Palmeiras. Tá bom. Vamos deixar. Eu queria falar mais um muda pra você falar outro, mas você já explicou bem. Ou não. O Cuca precisa de peruca? Não, ele já fez os implantes, né? Fica bonito. Muda. É, desde que eu queria. Fica feio pra cacete. Eu te amo, você foi fundamental em 2016, teu coração verde, baita treinador. Mas... Cabelinho, né? Precisava o Rudi Nanduti pra ele ficar melhor, mas o cabelinho de anjinho... Ai, muito bem. Aliás, no nosso programa a gente mostra o Cuca de Peruca. Cuca de Peruca, exatamente. Vejam. Não é por isso que você vai ver o programa. Não é pra ver o Cuca de Peruca. Basta um convidado de peruca não sei quem. O Rudi. O Roger Guedes dentro dessa bagaça aqui. E agora, último, mas não menos importante. O Tite é o melhor técnico para disputar a Copa do Mundo? É, sim. Aliás, eu sou titista desde 2001, aquele grande time do Grêmio. E teria levado o Tite pra substituir o Filipão em 2003, a seleção brasileira. Então, o Guardiola seria o melhor nome pra assumir a seleção brasileira, mas não agora. Ou o Clopão da Massa. Mas deixa o Clop pra um dia quando o Abel sair do Palmeiras. Muda. O Tite é o treinador pra 2022, não tem a dúvida. No catar, que é logo ali. Não, ainda demora um ano pra chegar lá e vai fazer um ótimo trabalho mais uma vez o Tite. Muito bem. Arrasou. Não tem o que falar, tirar o que for. Enquanto se arrasou, não sobrou mais nada. Porcaria nenhuma. Então, foi um arraso muito bom. Obrigado, Paulinha. Obrigada. Foi um dever. E o que mais você quer falar? Eu queria dizer e desejar a todos o maravilhoso 2024. Porque ainda 2022, 2023 vai ser difícil. Ah, maravilhosas emições 2023 pra gente. E 2024, siga comentecentralbr, curta, comenta, compartilhe e deixa seu like mais uma vez e me saque também. Como não deixou ainda, Paulinha. É, e me saque também nas redes sociais. E mãe, depois eu te explico como é que você acessa, porque ela não vai entender. Eu te explico como é que você acessa, porque você acessa, porque você acessa, porque você acessa, porque você acessa, 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 você ac